Iriri Namorado, Santa Helena, é lá que eu vou morar Pensa num lugar especial onde ninguém te trata mal Onde o mar te traz a brisa que você precisa pra se alimentar De tanta luz e tanta paz que só Deus te dá Banhar por praias e uma lagoa muito boa Onde a galera se encontra pra fazer aquela farra O alzinho tá rolando e a galera tá chegando, o som já rola Iriri, quanta história eu vivi por aqui Por essas praias aprendi a andar descalço e senti o coração no mar Areia preta, costa azul e namorado, Santa Helena, é lá que eu vou morar E a tarde cai, o sol se põe, a lua chega pra fazer companhia Pra iluminar os pensamentos de quem vai sonhar Eu quero relaxar na beira do mar Ouvindo aquele reggae quero te namorar Aproveitando a energia positiva que só tem nesse lugar Ai, iriri, quanta história eu vivi por aqui Por essas praias aprendi a andar descalço e senti o coração no mar Areia preta, costa azul e namorado, Santa Helena, é lá que eu vou morar Ouvindo aquele reggae, quanta história eu vivi por aqui Fala,001 F9F Ouvindo aquele reggae, quanta história eu vivi por aqui Se o avessar vai ser um pedig agradável Forte, o avessar repetitário, quanta história eu vivi por aqui Para a gente, essa são feita por aqui Até a gente, vamos lá F9F F9F